Bom dia, pessoal. Hoje é sexta-feira, né? Nós teríamos aula de redação, mas como esse conteúdo de pronome é muito extenso, eu preferi dividir ele. Ele ainda está incompleto, tá faltando coisa, eu vou fazer outra aula no estilo dessa, dividido em duas partes, pra vocês estarem copiando realmente e não imprimindo pra colar, tá? Porque eu acho de extrema importância vocês estarem treinando também a caligrafia, que era pra estar sendo feita e não está, e a ortografia de vocês também. Então, eu resolvi trocar a aula de redação, que é hoje, no dia de sexta-feira, pra gente tá fazendo junto os exercícios de português que a Tia Rê passou pra vocês. Foi passado essa semana, né? Na segunda-feira, não foi passado o videoaula, a Tia pediu pra copiar realmente, para que agora, durante essa aula, vocês peguem o caderno, que já tá aí todo feito, né? Vocês já copiaram todo o conteúdo, eu só não sei se não tá, eu acho que não tá na sequência correta, e eu quero que vocês acrescentem aí depois, no final das atividades que a Tia fez, duas tabelinhas. A hora que chegar na hora da tabelinha, a Tia vai tá pedindo pra vocês colocarem. Quem quiser imprimir essa parte da tabela ou copiar, fica à vontade, tá? É uma forma mais fácil de vocês estarem, assim, decorando, porque, como a Tia falou, é de extrema necessidade vocês saberem de cor a regra. Porque tem certas atividades que a gente faz que tem que saber a regra, se não souber a regra, a gente não consegue tá solucionando as atividades propostas, né? Isso não vai ser só aqui com a Tia Rê, vai ser no decorrer da vida, vai ser a hora que vocês forem fazer uma prova, vou fazer um Enem, vou fazer um concurso, então, tem certas coisas que pode passar o tempo que for, vim a tecnologia que for, só que a gente tem que saber de cor, porque senão a gente não sai do lugar, é a mesma coisa, é a mesma situação da tabuada, né? Então, vamos lá, a Tia vai fazer a leitura com vocês, e durante os exercícios já fiquem com o lápis, que a gente vai fazendo junto, tá legal? Então, a Tia vai fazer a leitura aí dos tipos de pronome com vocês, tá? Tipos de pronomes. Pronomes são palavras que substituem ou determinam substantivos. Existem vários tipos, a Tia não mudou, existem vários tipos de pronomes. Pronomes pessoais, pronomes possessivos, pronomes demonstrativos. Ah, a Tia tá tampando aí, não tá aparecendo, mas vocês já tem esse conteúdo escrito no caderno, é só pra ouvir a leitura, tá? É, pronomes relativos e pronomes indefinidos. Além desta classificação principal, os pronomes também podem ser classificados em pronomes adjetivos e pronomes substantivos. Então, nós vamos ver agora, pronome possessivo. Pronome possessivo. Pronomes possessivos transmitem principalmente uma relação de posse, ou seja, indicam que alguma coisa pertence a uma das pessoas do discurso. Não sei onde pus minhas chaves. Você pode me emprestar sua caneta, por favor? Exemplos de pronomes possessivos. Então, é isso aí que vocês têm que decorar, gente. Quais são os pronomes possessivos? Meu, minha, meus, minhas. Teu, tuas, teus, teus, tuas. Seu, sua, seus, sua. Nosso, nossas, nossos, nossas. Vosso, vossa, vossos, vossas. Seu, sua, seus, suas. A tia colocou também dessa forma assim, tá? Pra ficar mais fácil de decorar. Tá? É uma forma mais reduzida que a tia só colocou é meu. Aí, no caso, vocês vão ler meu, meus, teu, teus. Esse S entre parênteses é pra fazer esse tipo de leitura. Então, pessoal, isso aqui, esse quadro que vocês estão vendo aí, isso aqui não tem no caderno, a tia Renan passou aquele dia. Quem quiser tá colocando ele à parte ali, na frente, no final das atividades, das questões que vocês já copiaram, fiquem à vontade. É mais fácil de decorar. Por isso que eu lembrei desse quadradinho aí e coloquei pra vocês agora. Então, pessoal, o que que nós vamos fazer agora? A tia colocou alguns exercícios pra gente tá fazendo, tá? Peguem aí o lápis de cor vermelho de vocês, o lápis grafite, pra gente tá fazendo essas atividades aí. Então, pegando o lápis de cor vermelho, o que que nós vamos fazer aí? Vocês vão circular os pronomes possessivos. Então, vamos lá? Dona Joana sempre arruma o quarto dela pela manhã. Pessoal, primeira coisa, identificar o pronome nessa frase. Dela. Olha lá, ó. Dela é um pronome. Então, o que que vocês vão fazer? Vamos circular o pronome de vermelho. Ok? Então, vamos pra segunda frase. Nossos compromissos sempre são cumpridos no prazo determinado. Então, aonde que tá o pronome aí dessa frase? Peguem o lápis de cor vermelho e vamos circular nossos, que é um pronome demonstrativo, né? Letra C. O meu diário guarda os meus segredos. Observem aí que nessa frase tem dois pronomes. Ó. Meu. Meus. Podem tá aí circulando aí. Vamos agora pra letrinha D. Aí, no caso, pessoal, tá escrito só possessivo. Se tiver algum demonstrativo aí também, segue a mesma regra. Vamos circular todo tipo de pronome que tiver aí, tá legal? Letra D. Tenho muito carinho pelo chefe dele. Então, aí, na letrinha D, eu vou pegar o lápis de cor e vou circular o pronome dele. Exercício número 2. Complete com o pronome demonstrativo adequado. Então, vamos lá. Vamos fazer a leitura da frase referente à letrinha A. Essa caneta é minha, mas aquela é sua. Letra B. Por que Mariana fez aquilo? Pessoal, se tiver rápido, vocês podem ir pausando o vídeo, tá? Pra vocês irem escrevendo. Vocês têm essa flexibilidade aí pra não prejudicar vocês. Muito pelo contrário, tá auxiliando. Porque se tiver dúvida, é só voltar e ver de novo. Letra C. Aquele lápis é maior do que esse. Letra D. Esse carro é do meu pai. Então, pessoal, observem que todos esses pronomes estão no quadro e estão também no pontinho que a tia passou pra vocês. Que vocês já copiaram na segunda-feira. Então, por que que a tia Ria quis separar? Porque pra ficar tudo num dia só, pra copiar tudo e pra tá lendo novamente e respondendo, ia ficar muito cansativo. Então, eu parti por esse lado de tá dividindo um dia copia e no outro a gente estaria fazendo junto. Que é o que a gente tá fazendo agora. Tá faltando outras partes dos pronomes que a tia vai fazer isso também na semana que vem, tá? Então, provavelmente, na próxima semana vai repetir a mesma situação. Então, vamos pro próximo exercício. Aí, no próximo exercício, no exercício 3. Complete as frases com pronomes possessivos do quadro. Então, nós temos aí um, dois, três, quatro, cinco pronomes. Esses cinco pronomes vão ser utilizados nessas frases. Então, vamos lá? Os pronomes são meus, nosso, nossas, minha e sua. Letra A. A saia de Bruna é vermelha, mas a minha é azul. Então, risca em cima no quadro, minha, pra já ir ajudando e não atrapalhar a gente na resposta das outras frases. Letra B. Letra B. Letra C. Letra C. Sua tia é muito querida entre nós. Letra E. Nossas crianças são o futuro do país. Então, vejam bem, nós utilizamos todos os pronomes que estavam aí nesse quadradinho. Agora, pessoal, eu não sei se tá na mesma ordem aí do caderno de vocês. A tia Rê vai começar a leitura agora dos pronomes demonstrativos, tá? Se não tiver na ordem, vai até lá e identifica que após isso aqui eu também passei esses pronomes demonstrativos pra um quadro. Mas é a hora que chegar e a tia explica direitinho. Então, vamos fazer a leitura, ó. Pronomes demonstrativos situam alguém ou alguma coisa no tempo, no espaço e no discurso em relação às próprias pessoas. No discurso, quem fala, com quem se fala, de quem se fala, estes pronomes contraem-se com as preposições A, M e D. De quem é aquela mochila? Percebam que aquela tá em negrito aí, ó, tá escrito mais forte. É pra mostrar pra vocês que aquela é um pronome demonstrativo. Veja esta reportagem. Aí, ó, esta tá em negrito, tá escrito com uma forma mais forte. Pra mostrar pra vocês também que é um pronome demonstrativo. Agora, tá aqui, ó, mais alguns exemplos, né, de pronomes demonstrativos. Agora, a tia vai ler pra vocês, disposto já. Eu vou usar em um quadro mostrando a que pessoa que cabe esses pronomes. Eu vou usar, aí, ó, os pronomes demonstrativos. Este, esta e isto na primeira pessoa do singular, que seria eu, aonde eu estou próxima. Tu, é a segunda pessoa do singular. Eu vou usar pra tu, esse, essa, isso. Para ele, que é a terceira pessoa do singular, aquele, aquela, aquilo. Para a primeira pessoa do plural, nós, que não tá aí, mas a gente sabe que é nós. Estes, estas. Vós, que é a segunda pessoa do plural. Esses, essas. E terceira pessoa do plural, aqueles, aquelas. Aí, a terceira pessoa do plural pode ser eles ou elas, tá? E o pronome demonstrativo que eu vou usar, aqueles, aquelas. Então, vamos lá, vamos continuar agora resolvendo os próximos exercícios que a tia vai ler e vai tá aí fazendo junto com vocês. Ok? Então, vamos lá? Complete as frases com os pronomes em destaques. Os pronomes são este, aquilo, esta, estes, essa, aquela, esse, aquele, isto e esse. Então, vamos lá. Primeiro. Então, já risca esses dois pronomes que nós utilizamos aí para não atrapalhar a gente. Frase número dois. Guarde esse livro na sua mochila. Frase número três. Você conhece aquela menina lá? Número quatro. O que é aquilo dentro do armário? Frase número cinco. Estes lápis são meus. E esses no chão é seu? E esse no chão é seu? Frase número seis. O que é isto dentro da caixa? Número sete. Pegue essa boneca perto de você, por favor. Então, vocês viram aonde é que a gente vai encaixar? Como é que a gente identifica? De início, parece que é mais difícil. Mas depois que a gente começa a fazer as atividades, a gente vê que não é aquele bicho de sete cabeças, igual a gente imagina. É por isso, o conteúdo é extenso e é por isso que a tia redividiu. Pra ficar mais fácil pra vocês. Certo? Então, vamos pro próximo exercício aí. O exercício número cinco. Complete as lacunas com os pronomes demonstrativos. Letra A. Você quer este lápis que está comigo? Letra B. Passa-me essa caneta que está perto de você. Letra C. Estamos em novembro. Esse ano está passando rapidamente. Letra D. Vês aquele guarda-chuva aí? É o meu. O teu é aquele que aqui está. Letra E. Wilson e Marlene divertiam-se a valer. Ela batia palmas e ele dançava loucamente. Ok, pessoal? Agora, vamos fazer a leitura dos pronomes pessoais. Vamos lá? Pronomes pessoais. Não sei se está na mesma ordem. Se não tiver, volta lá atrás aonde está o texto de vocês para a gente seguir a leitura, tá legal? Porque eu acho que não está na mesma sequência. Que a tia montou o slide, acho que de forma diferente. Pronomes pessoais. Os pronomes pessoais subdividem-se em pronomes pessoais do caso reto, pronomes pessoais oblíquos e pronomes pessoais de tratamento. A tabela de pronome de tratamento, eu vou estar passando em uma próxima aula para dar continuidade a esses pronomes, tá? Então, esse ainda vocês não foram apresentados. A tia vai disponibilizar para vocês nas próximas aulas. Pronomes pessoais do caso reto. São aqueles que substituem os substantivos e indicam as pessoas do discurso, assumindo maioritariamente a função de sujeito da oração. Então, olha aí, está escrito em negrito. Em negrito é quando a escrita está de forma mais forte, né? Eu fui ao cinema. Ele gosta de futebol. Exemplo de pronomes pessoais do caso reto. Eu, tu, ele, ela. Nós, vós, eles, elas. Então, vamos ver agora o próximo slide. Os tipos de pronome pessoal oblíquo. Pronomes pessoais oblíquos podem ser tônicos ou átonos. Quando tônicos são sempre precedidos de uma preposição e substituem um substantivo, que tem função de objeto indireto. Quando átonos não são precedidos de uma preposição e podem substituir um substantivo, que tem função de objeto direto ou de objeto indireto. Pedro gosta de mim. Eu encontrei-o na praia. Exemplos de pronomes pessoais oblíquos tônicos. Vós, convosco, eles, elas. Pronomes pessoais oblíquos átonos. Me, te, o, a, lhe, nós, vós, os, as, lhes. O que eu fiz, pessoal? Eu peguei e disponibilizei esse quadro que a tia vai colocar aqui em seguida. Vocês não têm. Eu acho interessante vocês estarem fazendo esse quadro porque eu acho, assim, que no visual ele fica mais fácil pra hora de estudar. Eu prefiro, assim, esses, eu falo assim, esse tipo de um bloquinho, um, esqueci o nome que usa. Eu acho que no visual, bom, eu tenho mais facilidade pra decorar o visual. Então, fica mais fácil, eu acho, porque aí parece que tá menor, parece que é menos quantidade e vai ficar mais fácil pra vocês estarem decorando. Então, vamos lá. Aí tem o número, que é singular ou plural. Tem aí as pessoas que tá dividido em singular e plural. Primeira, segunda e terceira pessoa do singular. Primeira, segunda e terceira pessoa do plural. Se o pronome é do caso reto, eu, tu, ele, nós, vós, eles. E os oblíquos, que ficou separado em outro cantinho. Memim comigo, teti contigo. Se, si, consigo. Ou, alhe, si. Ou, a, lhe. Nós, conosco. Vós, convosco. Se, si, consigo. Os, as, lhes. Eu acho que assim fica mais fácil pra gente decorar. Então, cada pessoa tem facilidade de uma forma. Aí, vocês, durante o decorrer do tempo, uma coisa é fato. Tem que decorar esses dois quadros que a tia passou. Porque, se não, vai chegar na hora da prova, vai ter que identificar o pronome. Vai ter que classificar. E, se não souber essas tabelinhas, é tabela que a tia tava tentando lembrar o nome. E, agora, que vem na minha mente. É, se não souber essas tabelinhas de cor, infelizmente, não vai conseguir fazer o exercício. Aí, fala, ai, tia, tá difícil, né? Tá. Se não decorar, vai ficar mais difícil ainda. Então, é necessário que vocês decorem essas tabelas. Tá bom? Então, vamos, então, pro próximo exercício agora. E o último, né? Porque já tá extensa essa aula e vai ficando cansativo. Vamos aí, agora, esse aí é o exercício onde vocês vão reescrever as frases, substituindo as palavras em destaque por pronomes pessoais do caso reto. Letra B, Alice e Gabriela são grandes amigas. Elas são grandes amigas. Letra C, Clóvis e Nathanael jogam futebol. Eles jogam futebol. Então, vejam bem, e se vocês forem consultar a tabela de pronome ali, pessoal, a resposta já tá ali. Plínio, sou eu? Não, é ele. Alice e Gabriela, é eu? Não, são elas. Então, não é difícil, é só estudar. Aí, vocês vão encaixando os pronomes nos lugares corretos. Então, vamos aí pro exercício de número dois. Identifique com um traço embaixo os pronomes pessoais. E classifique-os como pronome reto e oblíquo quando for o caso. Então, vamos lá. A primeira frase. Vou ao mercado. Quer vir comigo? Cadê o pronome aí? O pronome aí, no caso, comigo. Então, vamos fazer um traço. Pega a régua, passa um traço embaixo da palavrinha, do pronome, comigo. Agora, o que nós vamos fazer? Nós vamos tá o quê? Classificando. Comigo, ele é um pronome oblíquo e ele está onde? Na primeira pessoa do singular. Então, vocês vão grifar e vão classificar ele aí na linha de baixo. Ok? Letra B. Nós somos muito atrapalhados. Vamos pegar a régua, grifar o pronome. Nós. O que eu vou fazer agora? Eu vou classificar o meu pronome. Nós tá onde? Nós é um pronome que tá na primeira pessoa do plural e é um pronome do caso reto. Ok? Então, vamos lá. Letrinha C agora. Na letrinha C, eu me lembro de você. Qual que é o pronome? Eu. Vou pegar o meu lápis, vou grifar eu. Em seguida, vou fazer o quê? Vou classificar esse pronome. Eu é o quê? O eu está na primeira pessoa do singular e é um pronome do caso reto. Pessoal, viu só como é que é fácil? Esse fácil só vai ser fácil a partir do momento que vocês decorarem as tabelas. Deu pra perceber durante a realização dessas atividades que se a gente não tiver essa tabelinha guardada aqui na cuca, vai ficar complicado. Então, agora, a gente vai fazer o quê no exercício 3? A gente vai organizar os pronomes no quadro abaixo. Que pronomes? Esses três frases aí que a gente fez. Então, aí, aonde está o pronome do caso reto, eu vou colocar aí. Quais são os pronomes do caso reto? Nós, da frase B, e eu, da frase C. Tia, e pronome pessoal do caso oblíquo? Lá na primeira frase, na letrinha A, comigo. O único pronome, o único pronome oblíquo que tinha nessas três frases aí é comigo, ok? Pessoal, espero que tenha ficado mais claro. Percebeu agora por que que a tia fez copiar? Por que que a tia fez essa divisão? E eu vou fazer a mesma coisa com o próximo conteúdo restante de pronome, tá? Pra gente tá fazendo junto. Nas futuras tarefas, eu vou tá colocando frases, tá? Não hoje, porque hoje é sexta-feira, vai todo mundo descansar, vamos desligar um pouquinho, senão a nossa cabeça vai fundir. Então, a tia vai tá colocando nas tarefas da próxima semana, atividades e frases pra vocês estarem resolvendo, tá? Mandando pra tia, pra ver se fixou o conteúdo, beleza? Então, beijo, boa sexta-feira, bom final de semana pra vocês, tá? Fiquem com Deus, espero que estejam todos bem aí na casa de vocês, com muita saúde, tá? E fiquem com Deus, tá legal? Beijinho e tchau, tchau!